Sempre comigo, que tá me ajudando a me ver. A norma do programa é nós pagarmos o prêmio em dinheiro. Em dinheiro? Por que eu posso fazer? A norma do programa é pagarmos o prêmio em dinheiro. Agora você vai receber em notas de 100. Não. Como não? E o que eu vou fazer? Você vai pegar, agora vai entrar alguém, vai trazer uma mala pra você, com 300 mil reais em dinheiro. E aí você então vai pegar a mala, vai pra casa com dois seguranças, vai ficar um segurança com você e amanhã, segunda-feira, você pode colocar o dinheiro, os 300 mil reais. A segurança vai dormir na minha casa? Não. Vai acompanhar. Então podemos mandar entrar o nosso segurança com os 300 mil? Ai, Silvia! Ai, Silvia! Sim ou não? Pode, Silvia! Pode entregar o dinheiro pra ela. Tchau, 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 tchau.